Salve, salve rapaziada, menino Tete aqui, fevereiro 23 de 2020, Milford é o palco, 2h10, olha os hispanos que a gente fala, eles vem, traz a cultura que é pessoal da Guatemala, Chile, México, olha lá, os homens vestem tipo um vestido, as mulheres, as saias coloridas, faz o muir na pó de casa, como é que deixa?